Jesus chorou sobre Jerusalém, Jerusalém, cidade de Sião, montado num asninho ele tem, ovacionado pela multidão. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isso está encoberto aos olhos de Deus. A multidão cantava-lhes louvor, Osana, Osana, o filho de Davi. Paz nas alturas e glórias ao Senhor, Jerusalém, o teu rei vem aí. Bendito rei que em nome do Senhor, Vem lá do céu justiça nos trazer. O rei que vem é o nosso Salvador, Com as palpitantes novas do lazer. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, Mas isso está encoberto aos olhos de Deus.